Olá pessoal que não está me vendo! Tudo bem com vocês? 20 horas estão me vendo sim! Eu estou aqui! Aham, aham! Muito bem então pessoal, a gente vai fazer hoje Um desfile de moda! Isso mesmo! Um desfile de moda! Desfile de moda! Então, como né? Que é muito pobre A gente não conseguiu contratar Nenhum apresentador E nenhum jurado Então, eu me coloquei como apresentadora E como jurada Então, aguentem as minhas maluquências O meu nome é Sara E eu estou aqui Para apresentar E julgar o programa Digo, as modelos Então vamos lá! A primeira modelo de hoje Pode entrar E entra logo, Cléu? Ah, é eu! Eu! E agora A nossa outra Que irá desfilar É a Penélope É Sharon Ah, desculpa! É o nome dela, Sharon Ok E a última finalista E a última finalista É a Anitta Solta uma musquinha aí Ei, dá pra ficar quieta? Deixa a Anitta logo desfilar Ai, eu sou a apresentadora Ai, você me empurrou Fica de fora de osso Ah Ah Me larga! Eu sou a Chihuahua! Ah Me larga! Muito bem, pessoal É Como eu sou a jurada Você é a jurada E daí? Eu te desclassifico O quê? Você é surda, meu bem? Com esse orelhão que você tem Esse orelhão que você tem, filha Por isso que eu não sou surda É, por isso Você está Des Cla Si Si Ca Da Tá bom, baby Chore Eu sou linda demais Não sei por que eu estou nesse concurso Muito engraçado As concorrentes Venham aqui logo Ai Muito bem Ah, perdeu um ponto por isso Só porque eu caí É Bom E quem ganhou Foi A colher Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Ai, gente Eu ganhei Nada Você ganhou o seu nome Neste vídeo Mas todo mundo Apareceu o nome Neste vídeo É verdade Uai Eu não ganhei nada Só fracassada O quê? Fracassada Afasta da briga Afasta E esse foi o desfile de moda Há Eu ganhei